Xadrez circular. Como jogar. As regras são as mesmas do xadrez regular, exceto por essas mudanças. Para uma revisão dessas regras, confira este vídeo. Monte o tabuleiro. Do centro para fora, monte com. Rei e dama, com a dama em sua cor correspondente. Bispos, cavalos, então torres. Coloque os peões em ambas as colunas de cada lado. Diretamente oposto ao tabuleiro, espelhe esta configuração para as pretas. As peças não podem entrar ou passar pelo círculo central do tabuleiro. Os peões se movem pelo tabuleiro em direção ao oponente, capturando nos cantos enquanto avançam em direção às peças principais do inimigo. Os peões são promovidos quando se movem para qualquer uma das posições iniciais da retaguarda do inimigo. A regra Ampa-San é permitida normalmente. O movimento diagonal percorre o canto oposto do espaço em que a peça entrou. O movimento diagonal não pode ricochetear na borda interna ou externa do tabuleiro. O movimento horizontal e vertical continua através da borda lateral oposta do espaço onde a peça entrou. Damas e torres, se não forem restritas, podem mover qualquer número de espaços ao redor de um anel. No entanto, você não tem permissão para fazer um movimento que faça com que uma peça termine no mesmo espaço onde o movimento começou. Você não tem permissão para fazer o rock. Os cavalos se movem da mesma maneira que no xadrez normal. O primeiro jogador a dar checkmate no oponente vence. 2. Lomos 2. 3. 4. 1. 4.